Eu vi uma postagem agora e dei vontade de falar. Muitas pessoas gostam de mentir, de trair, de enganar, de ser falso. Tudo que você semeia, você colhe. E preste atenção numa coisa, toda carga, tanto positiva como negativa, quando ela gera um estado emocional muito grande do seu corpo, quando ela abala sua mente, abala o seu coração, isso fica registrado no teu ser, no teu corpo, nas tuas células. Isso fica registrado no livro da sua vida e te vai acompanhar enquanto você respirar. E, dependendo, se for coisa boa, vai te dar paz, tranquilidade e beleza nessa vida. Mas se for coisas ruins que você plantou, que está guardada aqui, amargurando a tua alma lá no teu inconsciente, vai sempre ser tristeza, doença, infelicidade. Então, trate de plantar amor, caridade, bondade, lealdade, honestidade. Isso não tem preço, isso vai gerar paz na tua vida, vai gerar luz no teu coração, vai te aproximar a Deus. Tá beleza? Plante amor, tá? Isso não tem preço. Seja feliz, cultive coisas boas na sua vida. Você só vai colher amor, vai colher amizade sincera. Se você pensa que está enganando os outros, nada, nada. Você está enganando a si mesmo, você está prejudicando a sua vida, a sua consciência, a sua mente, seu espírito e seu coração. Seja feliz, meu amigo, seja simples. A vida é bela. Fique na paz.